Cara, o que que tá piscando lá embaixo, ó? Tô com vontade de pular. Aonde? Aonde? Tô piscando. Não, 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 não acredito nisso, cara. Não acredito nisso. Morreu? Sério mesmo, sério mesmo. Eu não morri, meu, o Flash dá a morrer. O Flash morreu de novo, cara. Dá, velho, dá pra fazer a mesa, velho. Que é a porra? Nossa, BT, se derrubou. Beleza, viu de mim. Que que tem erro? Caralho, o bicho tá pesadão, velho. Coelho. Se eu tô fazendo CS, os caras do outro FPS lá não fazem mais stream. Aí se eu tô fazendo a porra do Valorant lá, Michel não faz mais stream, eu tô aqui todo dia. Por centenas de horas a fim. Eu não tiro férias desde 2019. 2019. Crack, é frio você, velho. A galera, mano, a galera que é vagabunda, cara. A galera fica lastrando. Eu já joguei vários campos no Guaraia, várias duas diferentes. Eu já joguei campeonato também. Ó, mais de uma vez também. E a gente teve que fechar a LAN com nós. Tipo assim, a gente teve... Tava rolando o jogo live, a gente teve que se trancar dentro. Porque tinha gente fora querendo, meu irmão, ganhar e assaltar nós. Tipo assim, o que aconteceu? Tava live. Eu lembro disso, o campeonato foi no PSU. A gente tava jogando uma grande final. Do nada, galera, pause, pause, pause. No chat do CS, pausa, pausa o jogo. O que que rolou? Os caras tão vindo pegar nós. Mano, o jogo pausou. A gente trancou a LAN e ficou lá dentro. Mano, muqueado atrás do sofá com medo de tomar varado. Eu não tô de sacanagem. Que isso, velho. O cara tava na guerra, velho. Isso também já rolou, velho. Inclusive, mais o campeonato que o BT estava. Ele também tava nesse, mano. Como é que tu subiu aí, Lima? Ah, double one. Tem que ter dedo, velho. É. Esse double jump, falta três leves pra mim, velho. Oh, escorreguei. Você morreu? Eu não morri, eu escorreguei, cara. Faltou o dedo, cara. Vasco, você é um monstro, velho. Na moral, ele vai chegar ainda, viu? Ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Ah, porra. Que jogador, cara. Ele chegou, rapaziada. Mais um pouquinho. Fé, 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 fé. Legal. Pô, cara, não é possível. A gente perdeu tudo. Matei ele, rapaziada. Matei. Eu tô fazendo todo um cálculo aqui. Olha como ele pega o item dele, ó. Olha como ele vem. 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 Toma. Bem, agora eu vou matar todo mundo, ó. Vou matar todo mundo. Mais uma. Lança, sube pra galera. Ai. Ai, pra quê? Caraca. Olá, olá, olá. Caralho, velho. Olha o que o Betê fez aqui, Liminha. Vem cá, Liminha. Vem cá. Olha o que eu vi ele fazer, Liminha. Vem cá. Eu peguei no quadro, Liminha. Ele tava saindo do muro, velho. Ele tá achando que é o Harry Potter, bicho. Vem cá, vem cá. Ele tava meio de Hogwarts. Saí aqui, ó. Não escuta a resídua dele. Deixa eu te falar. Olha só, olha só. Olha só, ele tava saindo daqui, ó. Ele tava saindo daqui. Ele tava saindo daqui, Liminha. É, teria que ter mais um campo, né? É. Olá. Eu não vou dizer quem, mas alguém disse qual seria o pistol de vocês pra nós, velho. Caramba, velho. Conspiração internacional, galho. Caramba. Eu não vou lembrar disso nunca, Rob. Tem que ter um lugar aí, velho. Deixa eu ver aqui. Ô, rato fila da... Pombada na cara, disparos na cara. Outra gosmada na cara. Pombada na cara. Quanto animal, porra. Pombada na cara. Pombada na cara. Vai ganhar o eco. Ué. Meu Deus. Meu Deus. Ele entrou. Vai dar. Sempre dado, balanço. Ué. Paralho, cara. Prendou a frente de quatro e matou o desarme. O arqueiro, não. Nossa. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Ah, não. Raio, não. Não, 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 não. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Não basta todas as dificuldades. Me vem um raio. Não é possível. Tá pegando fogo, velho. Olha o tamanho desse território. Cai um raio no meu mercado no inverno. Com as pessoas passando fome, quase. Ah, não, não. E não tem chuveiro. Eu vou pegar um negócio pra comer na cozinha. Eu fiquei muito pá. Não é possível. Não é possível. Não é possível.